Fala, galera! Todos os capítulos da minha série Romário e o Cara já estão disponíveis na Max. E agora você pode assistir do começo ao fim. Corre lá! Olá, Brasil! Olá, senhoras e senhores do YouTube da TNT Sports Brasil! Estamos de volta com mais um seu... E eu não posso dizer meu e nosso, né? Mano a mano, já que essa é mais uma das versões spin-off do programa. Versão férias de Tainá Espinosa, de Bruno Formiga e de Vitor Sérgio Rodrigues. Enquanto isso, os substitutos estão em ação. Eu sou o Otávio Neto e estou na companhia de Giovanna Kiu. Tudo bem, Giovanna Kiu? Tudo bem, obrigada. Simples e sucinta, né? É isso, né? Só isso. Não tá querendo trabalhar, fazer um serão, hora extra, nada disso, né? Não, eu vou deixar pra gastar a fala na hora que tiver que gastar, né? É isso. Ô, Ricardinho Martins, tudo bem com você? Opa, legal! Tá precisando de umas férias, ô Ricardinho? A Help Me, a Help You já passou da hora. Ah, é? Isso. Inclusive, já tá com mais do que uma pra tirar, né? Com certeza. É, bem-vindo ao clube, viu, Ricardinho? Você de casa já vai deixando seu like, já vai deixando seu comentário. No programa de hoje, como você já viu aqui na descrição, no título desse vídeo, vamos votar no mano a mano entre seleção da Premier League e seleção da La Liga, campeonato inglês, campeonato espanhol, respectivamente. As seleções oficiais ainda não saíram, mas a gente fez a nossa e vai votar junto com você de casa. Pra isso, roda a vinheta! Ahá! É isso, meus amigos! Produção está à pampa, beleza? Esse é mais um mano a mano daqueles tradicionais, beleza? Jogador versus jogador. Aí eu gosto. E vocês vão ter que selecionar apenas um, dando seus motivos, né? Os seus argumentos pra qual é a escolha de cada um. Começamos no gol e a gente já começa com um duelo entre Arsenal e Girona, né? O David Raya é o selecionado pelo lado da Premier League. O Gazaniga, o goleiro argentino, Paulo Gazaniga, é o selecionado pela La Liga. Primeiro as damas, ô Giovana. Quem é o seu goleiro entre Inglaterra e Espanha nessa temporada? Ah, eu vou com a Espanha, Gazaniga. Acho que o Raya teve problemas ali dentro da temporada, falhou em alguns momentos e até chegou a ser questionado a titularidade dele. Então, pra mim, não tem até muita questão. Poderia ser o Lunin, inclusive, na seleção de La Liga, que foi também uma peça importante pro Real Madrid. Boa. Gazaniga, goleiro do Girona, a escolha da Giovana. E o seu goleiro, Ricardinho? Ah, também não tenho muita dúvida, não. É o argentino, né? O Raya, pra mim, é um goleiro bem questionável, bem questionável. É mesmo? Foi bem o Raya na temporada? É, mas não acho nada disso, não. Pra ser bem sincero. E o Girona fez uma campanha histórica, né? Então, eu vou no goalkeeper. O Raya ainda teve sombra, né? Durante toda a temporada. Vamos para a linha defensiva. Raya, então, selecionado o goleiro com unanimidade. Ah, Gazaniga, selecionado o goleiro com unanimidade nos votos. O Gil, se liga aí que ele tá cheio de gracinha, viu? Era pra ver se você tava ligeiro, esperto, acho que tu viu, Ricardinho? Você bateu o tico-teco aí. Não, não tem isso. Gazaniga, a galera de casa tá vendo, tá gravado, né? É. Gazaniga, eleito o melhor goleiro. Vamos para a lateral direita. Mais um jogador do Arsenal aparecendo. Jogador de seleção inglesa, de English Team. Ben White é o eleito na seleção inglesa. E na seleção da La Liga, Carvajal. E aí, Ricardinho, Real Madrid ou Arsenal? Quem que é o da seleção da Inglaterra aí? Ben White, o camisa 4 do Arsenal. Espera só um pouquinho. Meu telefone tá, chegou uma mensagem. Olha, é uma mensagem que veio lá direto do Reino Unido. Ah, de Londres. Ben White, até eu volto no lateral do Real. Certeza? Ele acabou de falar aqui pra mim. Então, se ele falou, eu tô com ele. E aí, Giovanna Kill? É, até acho que podia ser o Walker aí nessa, né? É. Não tem jeito. A temporada do Carvajal é muito boa. 2x0 pra La Liga. Dois votos para Dani Carvajal. Você de casa concorda, discorda? Já vai dropando aí o seu comentário e criticando e cornetando os comentaristas, né? Afinal de contas, é pra isso que você tá assistindo esse vídeo. Pra falar mal deles e da nossa produção, né? O apresentador é apenas um objeto das circunstâncias aqui nesse programa. Você não era assim, não. Antigamente, você era de grupo. Você tá mudando, cara. Vamos... Ó, eu tô de vermelho, né? Devo estar defendendo o Arsenal por causa disso, né? É você, Arsenal. Sogner. Ó, chegamos à zaga. Mais um jogador do Arsenal. É Arsenal contra o Real. Saliba aparece aqui do lado direito da zaga contra Rüdiger. Que carinha é essa de vocês? Eu não tô entendendo o deboche. Eu também não tô entendendo o Saliba aí, cara. Vocês não assistiram a Premier League dessa temporada, não, gente? Exatamente por isso. Ai, meu Deus do céu. Falhou consideravelmente em momentos ali, cara. Desculpa. Eu acho que... Aliás, os dois zagueiros do Arsenal foram questionados nessa temporada. O Saliba e o Gabriel Magalhães. Não, poxa. O Arsenal da Depressão, o Gunners Brasil, vai perseguir vocês nas redes sociais. Eu defendo sempre esse pessoal. Falo sempre de Magalhães, de Martinelli, de Gabriel Jesus. É porque você é pacheca. Aí não tem como. Você é ufanista. Você só quer saber se torcer pro Brasil. O Degar é brasileiro? Não. Então, pronto. Agora, por que você tem essa paixão pelo time do Popcorn? Não, eu gosto do Arsenal. É impressionante, cara. Eu gosto do Arsenal. Posso? Não ganha nada. Posso gostar do Arsenal? O centroavante do Arsenal. Tá, vamos votar. Centroavante do Arsenal tinha que ser Harry Kane. Centroavante do Arsenal tinha que ser o Harry Kane. Pô, aí ele ia trair o Tottenham. Mas, em resumo, qualquer um, na minha opinião, que for aí com o Rudiger, vai perder. Porque, pra mim, ele foi o melhor zagueiro da temporada. Eu já entendi que são dois votos no Rudiger, né? É óbvio. Então, beleza. Tá, vamos pro zagueiro do lado esquerdo agora, então. É. Van Dijk ou Lenormand? E aí, o Ricardinho? Aí, Duro, que mandaram um negocinho aqui que falou que não podia falar da história. Mas não tem como tirar a história. Não tem como. Não, história não. É a temporada. Não tem história. Fale a temporada. Pode ser a temporada. O critério é esse. Essa temporada, a próxima de 5, 10, você fala... É Van Dijk. Primeiro voto pra Premier League, né? É só não ser um jogador do Arsenal que a Premier League ganha o voto, né? Sinto aqui uma perseguição... Ô Gil. Com o Arsenal. E aí, ô Giovanna? Ô Gil, formiga não veio, mas mandou representante. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, acho que é auto-explicativo também, né? Aham. Van Dijk. A gente tá falando também de um Liverpool que brigou pra ser campeão nessa temporada. Ah, o Arsenal não brigou pra ser campeão. Brigou pra ser campeão nessa temporada. Posso finalizar? Ah. E o Van Dijk foi peça fundamental pra isso. Perfeito. Bom, beleza. Vocês estão vendo, né? Vocês estão assistindo? Vocês estão vendo o que tá acontecendo aqui e a gente ainda tá na linha defensiva, né? Vocês estão observando, né? Eu não preciso falar nada. Eu não preciso falar nada nesse programa. Será que é um estúdio? Tá clarividente o que tá acontecendo aqui, né? Beleza. Ok. Você, torcedor do Arsenal, você que curte a Premier League, né? Você pode ir na DM deles aqui e mandar aquela mensagem educada, tá? Educada. Chegamos à lateral esquerda, onde temos Gui Vardyol e Samuel Lino. Aí não dá, aí não dá. Vai, Gil. Pode ir. Manchester City contra Atlético de Madrid, ô Giovanna Kill. Samu Lino, eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada. É isso. É isso. Tá lá. Falei que quando chegasse brasileiro, eles iam votar no brasileiro. Eu avisei. Eu avisei. O Gui Vardyol também teve falhas bem complicadas, viu? Até porque ele tá se adaptando à posição, pô. Tá se adaptando à posição. O Pepe Guardiola resolveu que ele vai ser lateral esquerdo. Gui Vardyol teve uma temporada artilheira, ô Ricardo. Ótimo, mas ele tem muita dificuldade ainda. E o Lino é muito bom jogador. É gol de cabeça. É gol de tudo que é fora. Teve jogo que ele fez hat-trick. Lateral esquerdo, fazendo hat-trick. Ele pode fazer até quad-trick. Ele não é melhor que o Lino. Vocês aí tão vendo, né? Voto para Samuel Lino. Mais um voto para a La Liga. Nesse momento, 4x1, se não me falha aqui a matemática, para a Liga Espanhola. Chegamos ao meio de campo, onde temos, de um lado, o espanhol Rodri, mas representando a Premier League. E do outro lado, o alemão Tony Kroos, porém representando a La Liga. E aí, Rodri ou Tony Kroos, Ricardinho? É, aí é uma briga boa, cara. É uma briga de sarrafo lá em cima. O Rodri é um jogador muito acima da média. Se o City funciona, é muito por causa dele. Mas o Tony Kroos é brincadeira. Eu vou com o alemão. É o voto saudosista, porque o Tony Kroos está encerrando a carreira? Eu acho que, contra essa temporada, tem isso. A gente vê a bola quando chega no pé dele. Lembrando que o voto aqui não é vislumbrando o Champions, né? É vislumbrando as ligas nacionais. É, mas elas se misturam em determinado momento. Aqui ou ali, né? Eu vou de Tony Kroos. Tony Kroos ou Rodri Giovanna? É. Kill! É um voto difícil, porque o Rodri é um cara fundamental para a engrenagem do Guardiola. Quando o Rodri não está... A derrota parece que fica mais próxima do Manchester City. Inclusive, o time não perdeu com ele em campo, né, Ju? O time não perde com ele em campo. Exatamente. Vai nos pênaltis, né? Exatamente. No tempo normal, o Manchester City não perdeu com o Rodri em campo. Só que o Tony Kroos fez uma temporada de última dança quase que perfeita, né? A la Michael Jordan. The Last Dance. Exatamente. Eu vou de Tony Kroos também. Mais um voto para a La Liga. 5 a 1 para a La Liga, hein? Chegamos a mais um jogador do Arsenal. A contratação mais cara do Arsenal, né? Declan Rice versus Isco. Que também ninguém imaginava, né? Mas fez uma temporada fantástica na La Liga com a camisa do Real Betis, né? E aí, Giovanna Kill? É, para mim agora chegou o momento de votar no ar, você não tá? Para você não... E nem é por conta desse showzinho aí que você deu. É porque, de fato, o Rice é um jogador que causa muito impacto no jogo. Cadê a sua coerência? Extremamente importante nas transições, é Declan Rice. Maria vai com as outras. A contratação foi extremamente acertada. Maria vai com as outras. Também conhecida como Giovanna Kill. E aí, o Ricardinho? É esse arroz... Isco ou Declan Rice? Esse arroz queimou não. Esse arroz foi bem feitinho. Soltinho? Aquele arroz soltinho. Para quem gosta daquele um pouco mais... Passado, quantas coisas e tal, é Rice. Aquele queimadinho, né? Aquele arrozinho menino, né? É, queimadinho também eu não gosto muito, mas aquele... Não, você precisa queimar. Sabe quando você refoga o arroz antes de botar água? Aí você deixa ele mais um pouquinho e vai ficando mais marronzinho. Eu não vou discutir muito com você porque eu gosto de cozinhar, mas o senhor na cozinha vai muito bem, obrigado. Eu tô com fome, pai. Nossa. Vai. Então, o Rice ganhou? Colocamos. Vocês permitiram isso? Claro. Yeah! Deixe seu comentário aí, hein? Eles votaram no jogador do Arsenal. Vocês viram o que aconteceu, né? É, isso prova que seus argumentos são errados. Temos mais um jogador do Arsenal. Vamos lá. Martim Odegaard, o mago, o gênio, o bruxo. Poupe o detalhe. Ele fez magia nessa temporada. Só que o outro que você vai falar fez muito mais. Ele enfrenta Jude Bellingham do outro lado de uma temporada... É, ruim. Péssimo. Excelente na primeira metade, um constante na segunda metade. Com título, inclusive. A temporada é inteira. Vamos lá, Ricardinho. É, com a temporada inteira, com título. Tô falando só de título nacional. Não vamos nem expandir pro continente, senão é covardia. É Jude. Jude Bellingham. Vamos lá, Giovana. Estou curioso pra ouvir o seu argumento. É um voto bem difícil, porque o Jude começa muito bem no Real Madrid. Participação estrondosa, principalmente no ataque. E depois, do meio pro fim, a gente já sente um Jude menos brilhante, né? Aparecendo menos no ataque. Aí tem a questão posicional também. E física, né? Exatamente. Informações que ele tava jogando infiltrado, né? Passou por alguns problemas físicos e acho que o Odegaard, ele tem uma temporada de brilho mais constante. E também, aí, como a gente tá analisando o Premier League e La Liga, acho que como é uma disputa bem apertada, o nível de enfrentamento é mais difícil na Premier League. Na minha opinião, é mais difícil você fazer o que o Odegaard faz na Premier League, diante dos adversários que você tem na Premier League, do que fazer o que o Jude faz em La Liga, diante dos adversários que ele tem ali em La Liga. Então, pra mim, vai ser o Odegaard. Olha, voto surpreendente, hein? E aí, eu que tenho que decidir, né? É, agora eu quero ver. Eu vou votar no Jude Belli. Mentira. Era só pra vocês me zoarem. É difícil, é difícil mesmo, assim. Acho que vocês já falaram tudo. Eu vou votar no Odegaard, e não é porque eu estou com a camisa do Arsenal, né? Apesar de eu estar brincando assim no programa de hoje. Mas eu acho que o Odegaard, ele tem uma importância maior pro Arsenal do que o Bellingham tem pro Real Madrid. E olha que isso diz mais sobre o Odegaard do que o Bellingham, né? Que foi fantástico nessa temporada e tá brigando até por bola de ouro. Mas o Odegaard foi, talvez, um dos melhores, se não o melhor jogador da Premier League nessa temporada, né? Ele jogou demais. É, o Foden foi eleito o melhor. Ele e o Foden, na minha opinião, são os dois melhores. Abriu o leque um pouquinho aí? Hã? Sabe me dizer se esse moço conquistou alguma coisa? Quem? O Odegaard? Isso, né? Você tem que falar? Não. Mas quase? Quase, né? Quase não me resolve nada. É, ele que já jogou, inclusive, no próprio Real Madrid, né? Mas ainda era muito jovem pra amadurecer naquele momento. Não era o exército do Real Madrid. É, então. Tá aí, ó. Meu voto vai pro Odegaard, beleza? Então, o Odegaard vence o Jude Bellingham. Vamos para o ataque. Cole Palmer. Ele não serviu para a Guardiola no Manchester City, mas nos Blues of Stanford, no Chelsea. Ele se transformou no principal jogador do time, fez gol a chover água lá em Londres e foi um dos principais jogadores da Premier League. Do outro lado, Antoine Griezmann, que no Atlético de Madrid se sente em casa e é sempre um dos melhores jogadores da Europa e do mundo quando veste a camisa colchoneira. E aí, ô Ricardinho Martins? Os dois não ganharam, né? Cole Palmer ou Antoine Griezmann? Nenhum dos dois ganhou o campeonato nacional, mas o Palmer jogou demais, cara. O Palmer pegou a bola em vários jogos, colocou debaixo do braço e fez o Chelsea jogar. O Griezmann é muito bom jogador. O Griezmann nasceu pra jogar no Atlético de Madrid, mas a temporada do Palmer me deixou positivamente impactado. É o jogador dos grupos. É o palmito Palmer, né? É. Tomar cuidado, você só vai falar outra coisa. Ô, Giovanna Kill, o Palmer foi responsável também pelo crescimento do Chelsea, né? Pela recuperação do Chelsea, melhor dizendo. Acho que a palavra certa é essa. Mas o Griezmann também fez uma temporada bem acima da média com o Atlético de Madrid. Qual que é o seu voto? É que o Griezmann teve problema físico em momentos decisivos ali da temporada, nessa reta final. E acho que o Palmer, ele... Sem o Palmer nesse time do Chelsea, eu realmente não sei o que seria dos Blues, porque pra mim é um dos maiores erros que o Guardiola cometeu na carreira dele. Foi exatamente liberar o Palmer. Tinha um menino ali na mão e liberou por um valor que até hoje se fez muito mais baixo do que na época. Eu vou de Palmer. Então, dois votos aí para o Palmer. Mais uma vitória da Premier League. Premier League chegou aqui no meio pro ataque. Começou a virar o jogo aí pra cima da La Liga. Já já os números atualizados pra vocês, porque eu já perdi a conta. É, vamos pra outra ponta, onde temos Phil Folden... Nossa! E Vinícius Júnior. Phil Folden e Vinícius Júnior, simplesmente dois dos melhores jogadores da temporada inteira. E aí, Giovanna, aqui, é a sua vez de começar votando. Bem difícil ressaltar que a gente tá votando aqui em relação à La Liga e Premier League. É, excluindo a Champions desse escopo, né? É, porque, por exemplo, pode ser que alguém fale, não, mas vocês estão falando de Judy Bellingham, Bola de Ouro, e vocês votam em Odegaard. Vocês estão falando em Vinícius Júnior, Bola de Ouro, mas vocês votam em Folden. Só que, Bola de Ouro, The Best, a gente considera a temporada inteira, todas as competições. E é claro que os prêmios coletivos entram muito também na avaliação individual de cada atleta. Pra mim, o Folden tem uma questão também física. O Vini perde muitos jogos no começo da temporada. E também entra a questão de enfrentamento. Eu acho que é mais difícil fazer o que o Folden faz na Premier League, diante dos adversários que tem, do que o que o Vinícius faz em La Liga, porque, inevitavelmente, La Liga, o nível é um pouco mais abaixo dos adversários. Então, eu vou votar no Folden. É, os dois são fundamentais na conquista dos dois times da Liga Nacional, né? O Folden pra Premier League e o Vinícius Júnior pra Liga Espanhola, pra La Liga. O Vini Júnior tem duelo gel clássico, onde ele bota o Barcelona no bolso, né? Ele fez hat-trick, se eu não me engano, mas acho que foi na Supercopa, né? É, mas aí que eu falo, e o nível desse Barcelona? E aí, Ricardinho, o primeiro voto foi para o Phil Folden. Vinícius Júnior ou o Phil Folden? Ah, sim, é um voto bastante difícil mesmo. O Folden, ele é fundamental, inclusive nos clássicos, né? Contra o Manchester, o time perdiu contra o United, né? O time perdia o jogo, ele colocou a bola debaixo do braço, virou o jogo, jogou demais. No jogo do título, contra o West Ham, ele faz os dois gols, o Manchester City precisava vencer. Logo no comecinho do jogo. E a história dele é muito legal, né? Porque ele era gandula e formado lá, mas eu não consigo votar contra o Vini Júnior. Não consigo. Tá, tá, essa aí é pra você, mata no peito, se vira aí. Pô, tu vai fazer essa canalice comigo mesmo. É isso que você vai fazer. Eu já ia votar no Vini. Se vira aí, irmão. Entendi, entendi. Cara, nossa, é bem complicado. Quando empata, normalmente, por si só, já é sinal de que tá complicada essa votação, né? Acho que, assim, a Gi, ela usou um argumento bom duas vezes nessa votação, que é o nível de enfrentamento, né? Na Premier League o nível de enfrentamento é maior. Eu acho que tem um outro argumento aqui, que é a dinastia, né? Que o City tá construindo dentro da Premier League, que é a liga mais difícil do mundo. Não sei se é a mais, né? Mas mérito total do City por causa disso. E o fato dele se tornar o principal jogador do time, mesmo tendo o Haaland lá e tendo outros personagens, como foi o Rodri temporada passada também. Acho que o Vini também consegue isso, né? Com o advento do Bellingham ali, no primeiro semestre e tal. Tudo que ele sofreu também. Ah, eu vou... É, ainda teve isso, cara. Porque o Vini, além de jogar bola nessa temporada, fora de campo ele teve que jogar, ele teve que passar por muita coisa. Mas aí a gente tem que colocar que o Manchester City teve dois clubes na cola. Sim, sim. Então ele não... O campeonato inteiro, né? O Gil, o voto é bem difícil mesmo. É por isso que o Foden foi ainda mais decisivo, porque os gols dele realmente fizeram muita diferença. O Real Madrid, ele se descola muito rapidamente dos outros, porque o nível dos outros é muito abaixo. Pelo que o Vini passou fora de campo. Eu acho que conta. Mas esse último argumento da Gê é muito bom, cara. É bom? Porque o Liverpool ficou até a última rodada brigando pelo título. O Liverpool não. É, o Arsenal. O Liverpool fica até a antepécie. Na cabeça que é outro time que tava brigando com o City ali do Arsenal a temporada inteira, né? É isso. O City ficou brigando pelo título durante a rodada após rodada. Com o Arsenal e com o Liverpool durante boa parte do campeonato. O Liverpool faltando umas cinco, acho que foi pro saco, né? E até a última rodada com o Arsenal. Eu vou votar no Phil Foden, cara. Acho que o que ele fez essa temporada é uma ruptura maior do que o Vinícius Júnior fez, entendeu? Não me entendo mal. Acho que o Vini Júnior merece e deve ganhar a bola de ouro. Mas muito também pela Champions League, pelas conquistas coletivas. Mas no cenário, o visual só de Liga Nacional, eu acho que o Foden merece esse voto. É bem apertado, cara. Se votasse o Vini aqui também seria... Se vocês tivessem que contratar pra temporada que vem, um dos dois. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Vinícius. Vinícius Júnior, com certeza. Sem pestanejar. Mas é que aqui a gente tem que fazer realmente o recorte do que é proposto. Porque senão... É tentar olhar qual é o critério. Esse voto, eu acho que vai ser o voto mais difícil que a gente vai dar. Sem dúvida. Não tá acabando, mas não manda uma. Mas é o que eu falo. Tanto o Bellingham quanto o Vini Júnior, a gente não foram os vencedores aqui. Mas se você olhar num contexto de temporada, e se eles fazem uma campanha muito boa na Eurocopa, eles podem tirar esse título que mais ou menos tá na mão de bola de ouro e The Best do Vinícius. Porque eles foram muito bem também a nível de clube. Não, e o próprio Vini, ele perdeu muitos jogos de La Liga por lesão, cara. Sim. Coisa que não aconteceu com o Phil Folder, por exemplo, né? O Vini ficou de fora em dois momentos diferentes da temporada e ele fica de fora por lesão, né? Não é culpa dele, evidentemente. Mas assim, o Real Madrid consegue jogar sem ele, né? Agora você tira o Folder do City, né? E só deixar uma coisa clara aqui... Pode terminar, terminou. O City ia sentir mais, entendeu? A ausência do Folder. E só deixar uma coisa clara aqui, quando a Gil fala que a gente, a gente, eles, ok? Que eu votei no Velli e eu votei no Vini e Júnior, pra deixar isso bem claro. Ah, tu tá querendo tirar o teu da reta, né? Não, não, só tô deixando claro. Pô lá de xingar o Ricardinho Matisse nos comentários. E lá na DM dele, ele gosta, ele adora. Vamos pro centroavante, ó, menção honrosa aqui pro Uli Watkins, né? Que por pouco não entrou na nossa lista. Mas o duelo fica entre Haaland e Dovbeck, atacante do Girona. E aí, ô Ricardinho Matisse, você vota primeiro. Ele perdeu uns gols nessa temporada que ele não costuma perder não, cara. Tava meio esquisito o Haaland. Mas é o Haaland, né? É uma máquina de fazer gols ainda. É impressionante, cara. É Haaland. Voto para Haaland. E aí, Giovanna Kiel? É, eu acho que essa temporada talvez tenha sido aquele mais desperdiçou gols e gols feitos, tá? Perfeito. Me mesmo assim, fortilheiro. Impressionante. Chega muito a bola, né? É, e também pelo mesmo motivo que a gente já colocou aqui, acho que na Premier League o Sarrafo é mais lá em cima. Então, quando não existe uma disparidade, a gente tem que falar sobre isso. É, os jogadores do Girona, de uma maneira geral, aparecendo muito aqui na lista da La Liga, né? E merecidamente, né? Que campanha fez o Girona, cara? Chegou a liderar umas 4, 5, 6 rodadas. Durante um bom período, né? É, chegamos à disputa de técnicos. E o duelo agora é entre Pepe Guardiola e Carleto Ancelotti. Giovanna Kiel vota primeiro. Não acho difícil essa. Não? Não, não acho. Eu acho que o Guardiola teve problemas, principalmente no setor defensivo, que ao longo da temporada ele não conseguiu consertar. Em vários momentos a gente teve o Manchester City saindo atrás do placar, tendo que correr para fazer os gols e tentar recuperar os pontos que ia perdendo. Então, para mim, essa temporada foi difícil em relação a resoluções por parte do Guardiola. O Ancelotti, mesmo tendo mais problemas do que o Guardiola em relação à lesão, um elenco mais curto do que o do Guardiola, ele conseguiu achar soluções diferentes num tempo, inclusive, mais curto. Tá aí. Então, opinião direta da Giovanna Kiel. O voto não foi difícil na opinião dela. Carleto Ancelotti é o voto de Giovanna. E aí, o senhor, Ricardinho? Aqui ela traz uns argumentos interessantes. Ela falou mais de uma vez do nível de enfrentamento. Nível de enfrentamento. Porque na Inglaterra é mais difícil. Porque na Inglaterra é mais complicado. E o homem ganha lá, acho que é o quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo e quinto o título seguido dele. Aí, para votar no técnico, ela esqueceu. Mas ela votou muito bem. É Carleto Ancelotti. Tu é o canalha, né? Tu só deu uma alfinetada, mas votou igual, né? Óbvio. Perdi a chance. Perdi a chance. E essa carinha dela? Ai, ai. Se o Guardiola tivesse feito uma temporada que realmente ele tivesse achado as soluções, como foi a temporada passada, em que a solução que ele acha, principalmente para resolver os problemas na transição defensiva, foi o posicionamento do Stones, a gente teria que colocar realmente no debate a relação do nível de enfrentamento. Mas como foi uma temporada em que eu acho que o Guardiola ficou abaixo do próprio desempenho dele pessoal... Encontrar soluções. O Ancelotti encontrou muitas soluções. Teve partida em que o Ancelotti tinha um zagueiro à disposição, gente. Um zagueiro à disposição. Cara, vocês não vão acreditar. Empate em 6x6. E assim fica a nossa seleção, ó. Gazaniga no gol, Carvajal, Rudiger, Van Dijk e Samulino. Tony Kroos, Declan Rice e Martinho Odegaard. E o ataque com Cole Palmer, Phil Foden e Haaland. O técnico, Carlo Ancelotti. 6x para a Premier League, 6x para a La Liga. A gente empatou absolutamente tudo neste mano a mano que ficou, no fim das contas, em cima do muro. Eu queria saber qual que foi essa conversa aqui atrás. Ao pé do ouvido? É. Do Ralandinho com o Pepinho. O que será que eles estavam falando, né? Ele ter falado, pô cara, você me tirou do jogo que eu ia quebrar o recorde de gols numa mesma partida da Champions. Do Messi, né? Já tinha feito 5 e ia fazer 6. Ele tirou só porque o Messi é amigo dele. Só por isso que ele tirou. Esse dia, esse dia, esse dia. O que foi, Giovana, aqui eu não tenho mais paciência, né? Não, acabou. Acabou, né? Pede o like para a galera, pede para eles pegarem leve com a gente nos comentários, porque a gente tem família, né? E para se forem perseguir alguém na DM, que seja o Ricardinho. É, assim, façam o que vocês quiserem. Eu não olho a DM, então se quiser me xingar na DM, pode xingar porque eu não olho mesmo. Marrenta, não olho a DM. Porque eu já sei que vai ter coisa complicada. Ah, é verdade. Mas deixa o like, por quê? Porque o pessoal cobra a gente. Então, como é um programa de substitutos e que eu sei que vocês gostam mais dos titulares, vocês têm que continuar deixando o like porque o programa é deles. Se você gosta mais da gente, deixe aqui nos comentários, que aí vão fixar. Gostamos mais de vocês e aí esse vai receber muitos likes, eu tenho certeza. A gente tem que saber o nosso lugar na Terra, sabe? Nós representamos a classe trabalhadora do Brasil e o trabalhador brasileiro que está assistindo a gente nesse momento se sente. O presente o quê? A gente tem que saber o nosso lugar na Terra. Presente. O que você está me cutucando? Você quer puxar o tapete? Eu? Não quero puxar o tapete ninguém. Eu quero que o povo brasileiro reconheça o nosso local. Entendeu? É. É isso. A gente merece. Eu também acho. Para um dia, quem sabe, a gente poder tirar férias também, né? Eu estou saindo agora. O quê? Tchau, vamos embora. Não é possível, impossível. Vou deixar até o programa. Isso eu não vou permitir. Agora, estou saindo. Beijo nas crianças, tchau e bênção, deixa o like, se inscreve. Eu fui! De férias. Tchau. Vou embora.